Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivativo Certo Galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um bilhete pronto Pro jogo aqui da Inglaterra e Senegal e pro Japão, Croácia e do Brasil pro jogo do Brasil, beleza? Então fique comigo aqui até o final desse vídeo Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse vídeo aqui Então fique comigo até o final Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe seu like Se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações Que o canal está com a meta de bater aqui 4 mil inscritos E também porque todos os dias, sempre em horas da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal Será se a gente consegue bater 4 mil inscritos, galera? Então se inscreve aí E bom galera, a Copa do Mundo aí já está nas oitavas de final, tá? Como a gente já sabe E eu vou estar trazendo aqui pra vocês como o canal aqui Todos os dias sai vídeo aqui sempre em horas da tarde Então não vai dar tempo a gente pegar esse jogo da França, né? Até porque tem tudo sim pra dar França, tá galera? Tem tudo sim pra dar França, beleza? Então o que é que acontece? Eu vou estar mostrando aqui um bilhete pronto pra vocês Em três jogos, tá? Incluindo esse da Inglaterra e Senegal Japão e Croácia E Brasil e Coreia do Sul Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Então bora lá, galera Vamos começar aqui analisando essas partidas É claro, né? Óbvio que a gente tem que analisar todas as partidas Que a gente for fazer em nossas entradas, tá galera? Vamos lá No caso é pra amanhã Começando da partida vai ser três jogos Que eu vou passar aqui pra vocês Tá? No bilhete pronto É mais ou menos igual um palpite aí, tá galera? Mas vai ser um bilhete pronto, bilhete fechado, beleza? Vamos analisar aqui a partida da Inglaterra versus o Senegal, né? Se a gente ver aqui nos últimos cinco jogos da Inglaterra A Inglaterra ganhou dois jogos Empatou dois E perdeu um, beleza? Nos últimos confrontos aí do Senegal O Senegal ganhou três jogos Perdeu um, empatou um, beleza? Confronto direto entre essas duas equipes não tem Entre Inglaterra e Senegal Essa partida aqui, galera Tem tudo pra dar Inglaterra, né? É pelo elenco de peso que a Inglaterra tem E pelo tamanho que essa seleção é Porém, de um outro lado Tem equipe do Senegal Que fez um feito aí espetacular Que foi o quê? Passar pra próxima fase aí da Copa do Mundo, né? Aí Senegal aí foi Essa Copa tá sendo histórica aí pro Senegal, né, cara? Um dos melhores elencos aí O Senegal, sem dúvidas Foi dessa Copa aqui de 2022, né? Que Senegal fez um feito aí na história do Senegal Incrível Mesmo sem o seu principal jogador O seu astro aí O jogador Mané, né, galera? O Senegal conseguiu fazer esse feito aí espetacular Eu acredito muito na vitória aqui da Inglaterra nessa partida Porém, já, já Eu tenho a minha análise já feita, já Já tem um palpite que eu vou dar pra esse jogo aqui Já, já eu passo pra vocês, beleza? Então vamos analisar aqui os outros jogos, tá? Que eu quero passar aqui pra vocês Todos os jogos aqui de uma vez, tá, galera? Todos os três jogos aqui, né? Japão e Croácia Japão e Croácia Japão também fez um feito espetacular, galera Fez um feito espetacular Foi virar contra a equipe aí da Espanha, né? Virou o jogo aí no segundo tempo contra a equipe da Espanha Garantindo sua vaga aí Nas oitavas de final da Copa do Mundo, né? A equipe japonesa É, e do outro lado a gente tem uma potência aí mundial Que foi aí a vice-campeã, né? Da Copa de 2018 Então é a vice-campeã Ficando atrás da França Que é a Croácia, né? Grande, a gente também conta com grandes jogadores aí, né? Da Croácia, tá, galera? Eu gostaria de explorar aqui nessa partida, galera Gols nessa partida Mas eu já tenho aqui Como eu disse pra vocês Eu já tenho aqui O meu palpite na minha cabeça Pra essa partida Analisando aqui Essas partidas Confronto direto dessas duas equipes Tem tido menos de 2.5 gols, tá, galera? Nos últimos confrontos aí da Croácia É, a Croácia aí Empatou dois jogos aí De 0 a 0 Um contra a Bélgica E outro contra o Marrocos, né? Ganhando aí Empatando dois jogos E ganhando três jogos Nos últimos confrontos Já o Japão perdeu dois jogos Nos últimos cinco confrontos aí Empatou um E ganhou dois Ah, então já tem o meu palpite aqui Dessa partida, tá, galera? Entre Japão e Croácia Seleção brasileira, é claro Isso aqui está escrito, né, galera? É claro que vamos de Brasil Tá? Brasil seco aqui, ó Nessa odd de 1,28 Então bora lá pro nosso bilhete pronto Que é mais ou menos como aqui É o nosso bilhete pronto, tá? Eu acredito muito na vitória aqui da Inglaterra Acredito muito na vitória da Inglaterra Então vamos de Inglaterra Empate anula Croácia, galera Empate anula Croácia, beleza? Empate anula aposta Croácia, tá? Então vamos aqui, ó Empate anula aposta Croácia Eu acredito que possa estar batendo sim, tá? Eu acredito que o Japão não ganhe da Croácia Eu acredito muito que o Japão não ganhe da Croácia Porém, essa Copa está maluca, né, galera? Essa Copa está muito maluca Então, galera, está aqui o nosso bilhete pronto Para a Copa do Mundo aí Para as oitavas de final aí Pelo menos aí Para as estreias das oitavas de final da Copa do Mundo Está aí o nosso bilhete pronto, tá, galera? Que é aqui Inglaterra Resultado final Inglaterra Empate anula Croácia Empate anula aposta Croácia Pagando R$ 1,47 E é a seleção brasileira E pagando R$ 1,29 A gente investindo R$ 100 Aqui a gente vai ganhar aí R$ 293,92 Beleza? Então está aí o nosso bilhete pronto Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Peço que você deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Todos os dias Sempre em hora da tarde Eu trago vídeos novos aqui no canal Valeu, galera Tamo junto É nóis, é nóis Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti